A atividade vai ser virar a cambalhota, coloca a mão no chão, apoia a cabeça, empurra os pés e vira. Vai usar a ponte lá para saltar de um lado para o outro, com os dois pezinhos juntos, vai saltando, saltando. Faça umas bolinhas no chão e vai pulando com uma perna só, uma perna só. Isso, aí na outra passagem que você fazer de novo, aí você usa o outro pezinho. Esse material que nós estamos usando aqui, vocês podem fazer o risco no chão, podem usar o lençol para fazer a ponte. Aí usem a criatividade de vocês pais aí para estar montando isso, tanto dentro de casa quanto lá no terreiro. Aonde vocês quiserem montar isso, usem a criatividade para montar. Ah, não dá para fazer um círculo, professor, faz uma marcaçãozinha no chão, com um pano, com uma corda, com um objeto, saltar. Use a criatividade, os movimentos são esses, o espaço aí vocês adequam e os materiais também.